Olá, quer aprender a fazer a capa do seu canal que possa ser visualizada do smartphone ao Smart TV? Aprenda de forma simples, fácil e super rápida. Vem comigo! Aprenda de forma simples. Aprenda de forma simples. Aprenda de forma simples. Aprenda de forma simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.